Bom dia, boa tarde, boa noite, meus bebês ordens. Felipe Marinho na área, coordenador de pediatria do meu médico ex-dente, com mais um Aprendendo com Questões. E hoje o assunto a ser discutido, a ser revisado, é crise febril. Um assunto prevalente lá na emergência pediátrica, mas também na hora de fazer prova, pessoal. E aí eu tenho que chamar atenção em alguns pontos, inclusive com algumas atualizações. Então vamos para a primeira questão sobre esse assunto, lá do PSU Minas Gerais 2019, que trouxe um actente de 20 meses de idade, com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, uma infecção cogênita por Zika vírus, que teve uma crise convulsiva em vigência de febre baixa. E a questão quer saber se esses dados fornecidos indicam risco aumentado de epilepsia. Poxa, Felipe, a gente está falando aqui de crise febril e você vem com epilepsia? Sim, pessoal. Para a gente lembrar alguns fatores introdutórios dessa patologia. E aí na hora que a gente fala de crise febril, a primeira coisa que você não pode esquecer é a definição. Então, por definição, a crise febril é uma crise epilética, que acontece em crianças de 3 até 60 meses de idade. E vocês fiquem atentos a essa faixa etária, porque é uma atualização trazida pelo SBP em 2021. Antigamente, a mesma sociedade considerava a faixa etária de 6 meses até 5 anos. Então, essa atualização pode ser que caia na sua prova. E é importante chamar a atenção que algumas referências internacionais utilizam não a faixa etária de 3 meses como idade mínima, e sim um mês de idade. Então, notem que as atualizações, elas podem acontecer no sentido de reduzir a idade mínima limite para que eu considere uma crise febril. Mas, além então de ser uma crise epilética que aconteça na criança de 3 meses a 5 anos, essa crise também vai acontecer no contexto de uma doença febril que não está associada a uma infecção do sistema nervoso central. Isso tem que ficar bem claro, pessoal. E não é só a infecção do sistema nervoso central que tem de estar ausente. A gente lembra vocês que não deve ter outro acometimento do sistema nervoso central. Ou seja, eu não devo ter, por exemplo, patologias do sistema nervoso central que justifiquem a crise. Por exemplo, alterações de infecção congênita, alterações estruturais do sistema nervoso central. Então, notem que essa crise epilética, essa crise febril, que acontece nessa faixa etária específica, no contexto da doença febril, ela não pode ter uma causa sobrejacente. Porque se ela tem uma causa sobrejacente, a gente deixa de falar de crise febril e começa a falar de crises sintomáticas. Então, notem que isso tem que estar batido na sua cabeça. Para ser crise febril, tem que ser uma crise epilética, em vigência de doença febril, numa criança de 3 meses até 5 anos de idade que não tem evidência de acometimento do sistema nervoso central. Em especial, você tem afastado a possibilidade, inclusive, de meningite cursando com esse quadro clínico. Aí, na hora que eu olho para a faixa etária, pessoal, de 3 meses a 5 anos, é uma coisa bem abrangente. Mas a grande maioria dos casos de crise febril ocorrem em crianças menores do que 36 meses de idade. Então, aquela criança que vai ter crise febril, ela vai ter a primeira crise, na grande maioria das vezes, antes dos 3 anos de idade. E outra característica interessante é que essa crise febril, que acontece durante uma doença febril, ela vai ter a crise justamente ali, ó, nas primeiras 24 horas da doença febril. Então, aquela criança que teve uma roséula, né, que teve exatema súbito, ela vai ter aquela febre alta e nas primeiras 24 horas a criança, pá, já apresenta crise epilética, já apresenta crise febril. Então, a maior ocorrência da crise febril são nas primeiras 24 horas daquela doença que cursou com a crise febril no seu contexto, na sua evolução. A crise febril, como característica primordial, ela tem um caráter benigno, autolimitado, na grande maioria das vezes, a evolução vai ser super favorável. A gente também tem que existe, né, uma descrição de um discreto aumento no risco de epilepsia futura. Então, aqueles pacientes que tiveram crise febril, quando comparados à população geral, possuem um risco, discretamente, aumentado de epilepsia. Então, isso tem que ficar bem claro pra gente. Isso não é pra assustar a mãe, mas nós, pediatras, nós, profissionais de saúde, temos de estar cientes desse fato. E ainda tem outra característica importante, é que a crise febril, no prognóstico de evolução, não causará efeito na inteligência da minha criança, no meu QI, lá aos 5 anos de idade. Então, eu comparo quem teve crise, quem não teve, não existe efeito na inteligência, ou seja, você não tem prejuízo do desenvolvimento cognitivo dessa criança. E aí, pessoal, existem algumas características que as provas podem cobrar de vocês, que são as características de risco, tanto de risco para ocorrer uma crise febril, como também para recorrer essa mesma crise febril e ainda os riscos de evolução para a epilepsia. Então, olha aqui comigo, tá? Fatores de risco para a ocorrência da crise febril. História familiar, isso é importante que vocês coloquem na cabeça, porque nós temos uma predisposição genética associada a esse tipo de crise. Então, a história familiar, pais, mães, avós, são muito importantes, o risco aumenta muito. Quando os dois pais tiveram crise febril na infância, essa criança provavelmente vai ter. A gente também tem que o risco é aumentar de crise febril. Se minha criança teve internação no período neonatal, se ela tem algum grau de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, e esse asterisco está aí para a gente lembrar do fato de que se eu tenho atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, eu preciso pensar, eu preciso pelo menos suspeitar que exista uma alteração estrutural do sistema nervoso central dessa criança. Então, se eu tenho atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, eu tenho que pensar que essa criança pode não ser uma crise febril apenas, pode ser uma crise sintomática, como a gente já comentou. Então, tem que ficar atento nesse contexto. E a gente também tem um risco aumentado de crise febril naquelas crianças que frequentam o hospital dia. Então, aquela criança que vem, que volta para fazer alguma medicação, aquela criança que vai no hospital dia para acompanhamento, ela tem sim um risco aumentado de crise febril quando comparado à população geral. Existem também os fatores de recorrência da crise febril. Aumenta esse risco. Então, se eu tenho uma idade precoce na primeira crise febril, eu tenho maior risco de recorrer. Então, aquela criança que teve a primeira crise febril aos 7 meses, 8 meses de idade, ela tem um risco de recorrência maior do que aquela criança que vai ter a primeira crise febril aos 2 anos de idade. Então, idade precoce é sim um fator de risco para recorrência. A gente também tem a história familiar como fator de risco de recorrência, a curta duração da febre em relação ao momento da crise febril. Então, aquela criança que teve a crise na primeira hora da febre ser instalada, tem um risco aumentado de ter recorrência no próximo quadro febril. E também, a baixa temperatura no momento da crise febril. Então, se eu pego uma criança que teve uma crise febril com 37,8 graus e uma criança que teve uma crise febril aos 40, essa que teve a crise febril com 37,8 tem um risco aumentado de ter uma nova crise. Filipe, e qual é o risco de recorrência dos nossos pacientes? Chega a ser, pessoal, de um terço. Então, a cada três crianças que tiveram crise febril, um terço delas vão ter uma nova crise febril nos meses subsequentes. Então, eu tenho que saber disso para orientar a família sobre esse risco. Eu tenho que saber disso também até para orientar as primeiras condutas para diminuir o estresse familiar nessas situações. E além desse fator de risco, como a gente comentou, a gente também tem os fatores para evolução, para convulsões futuras não provocadas após uma crise febril. Então, aquela criança que teve uma crise febril e que vai ter um risco aumentado de ter convulsões lá na frente que não estão relacionadas mais à febre. Pode ser, inclusive, evolução para uma epilepsia. Então, quais são esses fatores de risco? Primeiro, presença de crise febril complexa. Então, se meu paciente teve uma crise febril complexa, como a gente vai ver as características, ele tem um risco aumentado de lá na frente ter convulsões futuras não provocadas. A gente também tem história familiar de epilepsia na jogada, a duração da febre de menos de uma hora antes do início da crise. Então, aquele paciente que teve uma crise muito no início do quadro febril e ainda pacientes com anormalidade do neurodesenvolvimento. Aquele mesmo pensamento. Se eu tenho alteração do neurodesenvolvimento, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, eu vou precisar pensar que esse paciente tem uma alteração estrutural. E aí, nesse contexto, óbvio, se ele tem uma alteração estrutural e teve crise convulsiva, mesmo com febre, a gente não vai caracterizá-lo como crise febril e sim como uma crise sintomática, uma possibilidade de uma epilepsia. Então, tem que ficar bem consciente dessa situação. E aí, a gente volta para aquela questão. E aquela questão falava, ó, criança de 20 meses que tinha, olha que coisa marcante, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e tinha um relatório, ó, contendo um passado de infecção congênita por zika vírus. Aí, ele foi trazido pela mãe com relato de crise convulsiva, que foi caracterizada por movimentos incoordenados de membros superior direito, ou seja, é apenas de um membro, é uma crise focal e a duração bem prolongada, né, 20 minutos, sem perda de consciência. A criança apresentou febre baixa, cerca de 3 dias, com coris e tosse. Então, ele queria lhe confundir, para você pensar, por exemplo, na crise febril. No exame físico, a criança está acordada, atenta ao meio, temperatura axilada de 38 graus, tem a hiperemia de orofaringe, sem sinais meninges e sem outras alterações significativas. Então, o exame físico, depois da crise convulsiva, do ponto de vista neurológico, é normal. Tem esse relato aqui da hiperemia de orofaringe, para localizar a infecção como se fosse de via aérea superior. Aí, ele coloca assim, ó, assinada alternativa, que contém dados que indicam risco aumentado de epilepsia nesse caso. Então, vamos lá. Felipe, eu posso caracterizar como crise febril essa criança? Não, né, pessoal? Porque minha criança tem atraso de desenvolvimento, neuropsicomotor, e tem uma infecção congênita por zicavírus na história. Então, deve ter alterações estruturais, ó, do sistema nervoso central. Então, nesse contexto, eu não posso afirmar com a crise febril. Então, o que que eu vou colocar como características que aumentam o risco desse paciente, na verdade, sem epilepsia? Característica focal da crise? Sim, porque a maioria das crises epiléticas e febris, elas são generalizadas. Apesar da focal também poder acontecer, não é usual. Duração igual a 20 minutos? Também é característica que leva-nos a pensar numa complicação, pessoal. Porque eu tô falando aqui de uma característica de estado de mal epilético. E isso é mais característica das crises febrils complexas. E por isso, que aqui a gente também pode ter um risco aumentado de epilepsia. E ele coloca atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, aqui tem três características que já são, de cara, fatores que aumentam o risco disso aqui, na verdade, sem epilepsia. Então, a letra A já é a nossa resposta. Olha a letra B. Crise desencadeada por febre baixa. Isso aqui não é característica que aumenta a epilepsia. A gente pode ter crise febril com qualquer grau de febre. Aí ele coloca crise após 24 horas do início da febre, ou seja, demorou muito pra ter essa crise febril. E ausência de perda de consciência. Então, aqui não temos características que são condizentes com a epilepsia. A letra C fala da duração da crise igual a 20 minutos, ok? Então, estado de mal epilético, crise febril complexa. Ausência de perda de consciência. Então, também aqui é uma crise febril complexa, porque foi uma crise focal, né? Não teve perda de consciência. E ele coloca ausência de sinais meníngios. Isso aqui, né? Lembrem que é uma característica que nos leva a pensar muito mais na ausência de meningite. Mas não afasta, por exemplo, a epilepsia e nem sua ausência aumenta o risco de epilepsia. Por isso que a letra C não foi a melhor resposta. E a letra D fala da idade. A idade não é, né, pessoal, associada a esse aumento do risco de epilepsia. Na verdade, isso aqui poderia ser uma crise febril se você não tivesse essas outras alterações. Então, a gente anula a letra D de cara. Por isso que a melhor resposta é a letra A. Como, inclusive, a gente viu, mesmo pensando na crise febril, se meu paciente apresenta essas características, ele tem um risco aumentado de evolução com crises convulsivas futuras não provocadas. Então, bem interessante essa questão para a gente fazer a revisão. Vamos seguir aqui para a próxima questão, essa da CESPE 2019.2, acesso direto. A convulsão febril ou crise febril é comum na população pediátrica, ocorrendo, olha aqui, ó, entre 6 meses e 5 anos. Então, um conceito atrasado da SBP. É associada a febre sem evidência de infecção do sistema nervoso central. A fisiopatologia permanece pouco clara, mas se acredita que consiste numa resposta idade dependente de um cérebro imaturo à febre. Sobre a convulsão febril, é correto afirmar que, vamos lá, letra A. A maioria dos estudos sugerem que o modo de herança de susceptibilidade às crises febrils é poligênico e raramente autossômico dominante. Isso tá correto, pessoal? Com certeza e já é também a nossa resposta. Porque a gente sabe que a crise febril, ela tem uma predisposição genética na sua gênese. E isso não é uma patologia, não é uma condição clínica autossômica dominante, na grande maioria das vezes. Isso é pensado ser uma herança poligênica. Vários genes associados a esse aumento do risco. Por isso que a letra A já é a nossa resposta. A letra B fala que é uma doença benigna, perfeito, só que ele coloca, ó, sem risco de evolução para epilepsia. A gente viu, aumenta mesmo que de forma discreta o risco para epilepsia. Então, aqui, letra B tá errada, além do fato, pessoal, dessa segunda parte, tá muito errada. Porque fala que, porém, cerca de 10% tem prejuízo cognitivo. Não. Vocês viram que não existe prejuízo cognitivo na vigência da crise febril. Então, letra B errada. A letra C fala que o EEG com espícula-onda pode fazer parte do quadro. Lembrem que o eletroencefalograma não é solicitado para crise febril. Então, nem lembra aí desse EEG quando falar de crise febril. Além do que o EEG, em geral, ele é normal para esses pacientes com crise febril. A letra D fala que o início da crise após os 4 anos é fator de risco para recorrência. Lembra lá que fator de risco para recorrência seria a idade precoce na primeira crise febril. Então, geralmente, antes dos 3 anos de idade, principalmente antes dos 18 meses de idade para a minha criança. Então, a gente anula a letra D. E a letra E fala que para maior segurança no manuseio é indicado sempre que possível na primeira convulsão febril. Exame de neuroimagem, não. A gente vai ver que exames de imagem não são indicados para crise febril sem nenhum outro dado na história clínica ou no seu exame físico. Então, letra A bonitinha para a gente lembrar essas características da gênese da crise febril. E aí, a gente traz outra questão, essa da SUS 2014, levando em conta, pessoal, a solicitação tanto dos exames como também em relação ao manejo da crise febril em determinadas situações. Então, vamos fazer uma breve revisão aqui, legal, sobre essa questão dos exames. A primeira coisa é que as crises convulsivas, elas podem ser classificadas em simples ou complexas. Felipe, quando é que eu chamo a crise febril de simples? Quando ela é generalizada, a grande maioria das crises febril, elas são tônico-clônica generalizadas. Então, esse é o habitual. Com a duração de menos do que 15 minutos. Então, notem, o meu paciente, ele tem uma duração mais curta do que quando a gente fala na complexa. O meu paciente não tem recorrência em 24 horas, ou seja, eu tive uma crise febril aqui. Nas próximas 24 horas, eu não tenho recorrência para chamar de crise febril simples. E o meu exame neurológico pós-ictal, ele é completamente normal. Não tem sonolência prolongada, não tem déficit focal, não tem alteração do nível de consciência. Então, isso é bem importante na avaliação. Já a crise febril complexa, ela pode ser dita naqueles pacientes que têm crise focal, ou duração de 15 minutos ou mais, ou recorrência nas primeiras 24 horas, ou um exame neurológico pós-ictal alterado. Então, alteração do nível de consciência mantido depois da crise, um paciente que tem uma sonolência prolongada depois da crise, ou até mesmo a paralisia de TOD, né, que é uma hemiparesia em que o paciente posteriormente vai ter recuperação sem nada. Então, notem que a crise febril complexa, ela pode ser assim definida com apenas uma dessas características, o que vai fazer justamente a diferenciação da crise febril simples. E no caso das crises febris, o diagnóstico, pessoal, ele é clínico. Você não possui necessidade de solicitar exames. Então, por exemplo, vou colher que exame? Liquor. Posso colher? Posso, né? Porque o líquor, ele vai ser realizado em situações que eu vou precisar descartar a possibilidade de infecção do sistema nervoso central. Então, se tem algum exame que tem de ser pensado, é o líquor para as crises febris. Porque o diagnóstico diferencial principal da crise febril é de meningite. Então, quem é que pode colher o líquor? Crianças que têm menos do que seis meses de idade, até por causa da dificuldade na avaliação de sinais meningios, mas também por causa de uma imunização ainda não desenvolvida, não completa. A gente também indica o líquor em pacientes que têm sinais meningios ou uma depressão do sistema nervoso central mantida, aquele estado de sonolência prolongada. Então, esse paciente também ganha líquor. Convulsões vários dias após a doença febril. Então, isso aqui não é uma característica comum na crise febril. Então, deve levantar a suspeita de um processo meningio. Pacientes com imunização não completa, mesmo que maiores do que seis meses, porque se ele tem imunização não completa, ele não tem a proteção, por exemplo, contra hemófilos, pneumo e também o meningo, né? A meningocócica C. Então, se o paciente tem imunização incompleta, o risco dele fazer um quadro meningio é muito mais alto do que a população adequadamente vacinada, acima de seis meses. E aqui ele coloca outra observação, que é o uso de antibiótico. Porque o uso de antibiótico, ele pode atrapalhar no paciente em relação à avaliação de sinais meningios. Então, se eu estou lá tratando uma possível faringamidalite e esse meu paciente está usando amoxicilina, por exemplo, ele pode ter menos sinais meningios ou ausência de sinais meningios por causa da utilização desse antibiótico. Ele pode esconder. Então, se eu tenho pacientes usando antibiótico, eu preciso pensar em maior possibilidade de ter uma meningite sem sinais meningios e o limiar de coleta do líquor, ele vai cair. Então, diagnóstico é clínico, se tem algum exame para eu pensar, líquor, tá? Então, fica atento com isso. Vê lá na história clínica do paciente se ele tem algum sinal de meningite ou se ele está nesses grupos de risco que a gente comentou. A maioria das questões, elas não falam do líquor, tá? Elas vão falar, tá certo? Do foco infeccioso que está associado. Então, todas as vezes que a gente pega uma questão de crise febril, que pergunta a você quais são os exames que serão solicitados, vá atrás dos exames da situação sem a crise febril. Por exemplo, meu paciente chega com febre sem sinal localizatório e teve a crise febril. A crise febril, pessoal, eu fui lá, examinei, a criança está ótima. Esqueça a crise febril naquele momento de investigação e volte para o protocolo de febre sem sinal. Ah, será que essa criança está com toxemia? Será que essa criança tem menos do que um mês? Tem um a três meses? Tem maior do que três meses? Será que a temperatura é acima ou abaixo de 39 graus? Será que eu vou solicitar um sumário de urina? Será que eu vou solicitar um hemograma? Isso que é importante. Então, eu vou fazer exames para investigar o foco infeccioso. Ah, Felipe, se a crise febril foi na criança velha, que não precisa colher exame de acordo com o protocolo. Ah, pessoal, chuta o balde, não precisa colher exame. E eu também posso solicitar exames se eu tiver outras alterações sintomáticas a depender da clínica. Por exemplo, meu paciente vomitou, vomitou, vomitou. Será então que ele não pode ter um distúrbio eletrolítico? Aí eu vou lá e colho exames atrás desse diagnóstico diferencial. Uma coisa que tem que ficar na cara, tá? Neuroimagem não deve ser solicitada, assim como eletroencefalograma não deve ser solicitado no contexto de uma crise febril. Então, isso não pode ser esquecido. Então, eletroencefalograma, tomografia, ressonância, não são solicitados para crises febris. Porque a crise febril, ela não está associada a alterações, a não ser que você esteja investigando causas bases. Ah, Felipe, tem um atraso do desenvolvimento do neuropsicomotor associado. É uma criança que já teve o diagnóstico de toxoplasmose congênita prévia. Aí, pessoal, a neuroimagem não é mais pensando em crise febril. É procurando uma crise sintomática. Então, tem que ter atenção com isso. Se a questão fala de crise febril, não precisa de neuroimagem, não precisa de eletroencefalograma, e o exame que tem que ficar na cabeça é o líquor para fazer diagnóstico diferencial de meningite, tá? Não esquece, não. E aí a gente volta para essa questão, tá? Então, essa questão da SUSE trazia uma criança de 10 meses de idade que estava em vigência de crise convulsiva durante o período febril. Aí ele fala que a crise foi parcial, ou seja, já tem característica de crise complexa com duração de 20 minutos. Outra característica de crise complexa. No exame físico, a criança estava sonolenta. O calendário de vacinação está completo para a idade e a questão quer saber qual a conduta médica recomendada. Então, nota o seguinte. A criança estava em vigência de crise convulsiva, aparentemente foi resolvida porque teve duração de 20 minutos, mas ainda assim a minha criança estava sonolenta. Então, eu tenho a sonolência prolongada no período pós-ictal. Então, eu tenho a crise febril complexa com rebaixamento do nível de consciência. Então, a gente já viu. Se tem algum exame assessor do estado, é o líquor. Então, isso tem que ficar na nossa cabeça. Lá na letra A fala, proceder com a alta para casa? Claro que não. Por quê? Porque minha criança ainda está sonolenta. Então, eu tenho que observar a recuperação do estado de consciência desse paciente para liberá-lo com segurança. E, além disso, tem que pensar no líquor, tá? A letra B fala, medicar com difenilhidatoína. O hidantal, a fenitoína. Tem uma indicação? Não, porque ela está sem crise no momento. Então, chuta o balde da letra B. E ainda pensa o seguinte. Ele coloca, para evitar recorrência. Não, a gente vai ver que prescrever medicações para evitar recorrência hoje é cada vez menos utilizada. A letra C fala que você deveria realizar punção lombar para afastar a hipótese de infecção intracraniana, que seria a melhor alternativa. Por isso que foi a resposta da banca. E a letra D falou da aplicação do supositório de benziazepínico quando diante de novos episódios febris, que seria aquela terapia, né, pessoal? Na tentativa de evitar recorrência. Mas, nesse paciente, o mais imediato é você afastar a possibilidade de meningite por causa de um quadro de sonolência prolongado no estado pós-ictal. Então, questão bonita para a gente lembrar dos exames. E a gente aproveita para introduzir essa outra. Olha aqui, ó. O FF Rio de Janeiro 2020 Acesso Direto sobre convulsão febril na infância. É uma questão aí, ó, que traz vários dados para a gente relembrar. Mas antes de a gente fazer essa lembrança específica, então eu vou trazer agora para vocês é o manejo da crise febril. Então, se eu tenho a crise febril, o que é que eu faço? Primeiro, controle térmico. Eu vou resolver a febre do meu paciente para melhorar o estado geral, para melhorar a bem-estar, mas também para diminuir o risco de recorrência da crise febril naquele mesmo episódio ali de doença. Então, fazer o controle térmico. A segunda coisa é que, se meu paciente estiver em crise, eu tenho que abortar a crise. E aí, no caso de uma crise epilética, independente se é febril ou não, a gente vai levá-lo para uma sala vermelha e vai solicitar o MOV. O que é o MOV? Monitorização, oxigênio e acesso vascular, acesso venoso. Junto com isso, eu vou solicitar a realização de uma glicemia capilar, fazer um HGT, porque a hipoglicemia pode estar associada à ocorrência da crise, então tem que estar atento a isso. E vou medicá-lo. Qual é a medicação de escolha para a crise febril? Benzo diazepínico, tá? Que benzo diazepínico a gente costuma utilizar? Midazolam e o diazepam. Ambos podem ser feitos venosos, se você já tiver o acesso venoso. Mas caso você tenha dificuldade, você pode fazer, por exemplo, o midazolam nasal e você pode fazer o diazepam retal também. Então, o benzo diazepínico vai ser utilizado como medicação de primeira escolha na crise febril, mas também em outras crises. Lembrem, pessoal, que se meu paciente não responde à primeira dose do benzo diazepínico, eu tenho a possibilidade de fazer outra dose. Mas, se agora ele não responde, a gente vai começar a pensar em iniciar a medicação de segunda linha. Em geral, fenitoína e ou o fenobarbital. Se meu paciente, mesmo assim, utilizando fenitoína e fenobarbital, não responde, continua com a crise epilética, provavelmente ele está em estado de mal epilético, ou seja, com a crise convulsiva com duração acima de 20 minutos. E aí a gente começa a ter indicação dos sedativos contínuos. A gente pode utilizar, por exemplo, o midazolam contínuo, também pode utilizar o diopental contínuo. Então, o manejo do mal epilético pode ser necessário em pacientes com crise febril, apesar de não ser a maioria dos casos, tá? Lembra lá que a maioria das vezes é uma doença benigna, autolimitada. Existe ainda uma coisa, pessoal, que ainda bem está sendo cada vez menos discutida, que é o que nós chamamos de tratamento profilático. Então, em alguns pacientes, principalmente aqueles com crise febril complexa, com a crise febril que durou muito, ou com famílias bastante ansiosas, havia indicação do tratamento profilático. E o que seria esse tratamento profilático? Seria a utilização dos benzodiazepínicos no período de febre do paciente. Então, aquele paciente que teve a crise febril, ele nas próximas doenças febris, os pais vão lá e utilizam o benzodiazepínico até o meu paciente parar de fazer febre, na tentativa de evitar que ele tenha uma nova crise febril. E aí, Felipe, por que que isso é tão controverso? Por vários fatores. Primeiro, porque é uma doença benigna. Então, a utilização de medicações que têm efeitos colaterais em uma doença benigna sempre vai ser controverso. A segunda coisa é que o uso do tratamento profilático não diminui o risco desse paciente evoluir com a epilepsia futura. Então, para que eu faço a medicação? E a terceira coisa, essa é a mais interessante, é que a gente lembra lá do início dessa aula que a maioria das crises febris, elas acontecem nas primeiras 24 horas daquela doença febril. Então, naquele paciente que está com a doença febril, em geral, a crise febril, ela vai acontecer antes dos pais notarem que minha criança está doente. Então, às vezes, nem dá tempo do pai notar que ele está com febre para fazer um beiseazepínico e um antitérmico. Então, isso é importante para vocês porque o tratamento profilático hoje está sendo cada vez menos usado, tá? Então, fica isso aí na sua cabeça porque podem ter questões mais antigas que falem do tratamento profilático, mas as questões mais modernas, mais atuais, se falarem sobre ele, vai falar que quase não é mais usado e você tem que ficar atento. Mas vamos seguir aqui com aquela questão. Então, lá em 2020, no Rio de Janeiro, sobre convulsão febril na infância, qual alternativa está incorreta? Boa revisão. Letra A. O risco de um novo episódio convulsivo durante o mesmo quadro febril é raro, embora possa ocorrer. Isso é perfeito. E por que é raro, Felipe? Porque se tiver uma recorrência, eu vou ter que pensar em quê? Na crise febril, complexa. Se foi depois, né, pessoal? Ali, daquele momento que eu já abortei a crise e aconteceu nas primeiras 24 horas. Então, tem que ter atenção. É raro, mas pode acontecer. A letra B diz que o diagnóstico de crise febril na infância é essencialmente clínico. Claro que é clínico. A gente já viu. Tornando fundamental a anamnese e o exame físico minucioso. Principalmente o exame físico depois que meu paciente sai do estado pós-ictal. Então, tem que ter atenção. A letra C fala que crianças com crise febril têm risco discretamente aumentado para crises focais complexas, da mesma forma que outros tipos de epilepsia, quando comparados com a população geral. Isso está correto? Com certeza. Lembra? É um risco discretamente aumentado, mas é, sim, presente. A letra D diz que nos casos em que a criança está em convulsão, o tratamento agudo é igual a qualquer crise epilética, independente da sua etiologia. Perfeito? Foi aquilo que a gente comentou. Então, eu faço MOV, faço HGT, e inicialmente eu faço os benzeazepínicos, então o manejo realmente é igual. E a letra E fala que a crise febril tem a apresentação generalizada, quando definida como simples, duração inferior a 30 minutos, não, é duração inferior a 15 minutos, e não recorre em menos de 24 horas. Então, olha o detalhe que tornou essa letra E incorreta, e foi a resposta da banca. Então, atenção com essas características. E para a gente terminar, eu trago aqui essa última questão da USP São Paulo de 2017. Outra questão que revisa tudo o que a gente comentou. Menina, 2 anos de idade, tem tosse, tem corizialina e tem febre. Nega vômitos ou diarreia, mantém boa aceitação alimentar. Há uma hora, os pais presenciaram um quadro de perda de consciência, abalos de membros superiores e inferiores, com cialorréia e aversão do olhar. Ou seja, teve uma crise aqui, no mínimo, clônica, né? Abalo. Então, meu paciente teve uma crise febril, porque estava em vigência de um quadro infeccioso com febre. Lembra, ó, dentro do primeiro dia de doença. E meu paciente, pessoal, ele teve, olha ali, ó, uma duração dessa crise de 3 minutos. Então, por enquanto, crise generalizada, com duração de 3 minutos. Ou seja, por enquanto, é uma crise simples. A criança ficou sonolenta após o episódio e foi se recuperando, que é o usual. Trata-se de uma criança previamente rígida, os pais negam um quadro semelhante prévio. No exame físico, a criança, boa estado geral, corada hidratada, ativa e reativa, com boa perfusão periférica, ou seja, tudo normal. Frequência respiratória normal, cardíaca normal, pressão arterial normal e com febre, 39,1. Tem uma discreta hiperemia de orofaringe, então, provavelmente, aqui, a gente está diante de uma rinofaringite comum, ou seja, uma síndrome gripal. Seja um resfriado comum, seja uma gripe, propriamente dita, principalmente com a febre um pouquinho mais alta, 38,9. Não tem sinais meningios, então, afastaram a possibilidade de meningite no nosso contexto. Frente ao quadro, além de administrante térmico, qual é a conduta? Qual é a conduta para essa criança, pessoal? Ela tem a febre sem sinais localizatórios? Não. Ela tem uma infecção de viária superior de provável etiologia viral. Ela tem meningite? Não. Ela tem sinais para eu pensar em meningite? Também não. Então, eu preciso escolher licor? Não. Eu preciso solicitar tomografia? Não. Preciso solicitar eletrocefalograma? Também não. Essa criança já passou da crise, não foi? Foi. Então, eu preciso fazer anticonvulsivante? Também não. Eu preciso fazer tratamento profilático? Não. A gente já viu. É controverso. Ou seja, essa criança vai ficar ali, pessoal, até você dizer que está tudo bem, conversar com os pais e fazer, ó, tchau, pessoal. Tchau, casa. Ou seja, a resposta está na letra A. Mantenha a observação clínica, que essa daí sempre é meio controversa no meio médico, mas geralmente a gente deixa ali alguns momentos para a gente avaliar e ter certeza de que está tudo bem para liberar. Mas eu não preciso de medicação e não preciso de coleta de exame laboratorial. A letra B pede para fazer dose de ataque de fenitoína, pelo amor de Deus. Meu paciente está sem crise, então não precisa fazer medicação. A letra C fala realizar tomografia de crânio, não precisa de neuroimagem. E a letra D fala que realizaria triagem infecciosa. Para quê, pessoal? Meu paciente já tem diagnóstico clínico. É uma infecção de via aérea superior, uma cínica gripal. Então, não precisa fazer triagem infecciosa e muito menos coelícora, tá? Então, resposta a letra A. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente termina aqui esse Aprendendo com Questões. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vem responder. E óbvio, né, pessoal? Segue a gente aqui, ative o sininho, segue a gente lá no Instagram e até a próxima Aprendendo com Questões. Aprendendo com Questões Aprendendo com Questões Aprendendo com Questões Aprendendo com Questões